Na segunda-feira, 20 de março, ocorreu a sexta sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Alto Garças. Na ocasião, os vereadores realizaram apresentações de proposições com indicações e requerimentos. Os parlamentares que utilizaram o espaço foram Luiz Carlos Barbosa, Fábio Adriano Agulhão, Carlos Eduardo Girardello, João Batista de Araújo, Cristiana Pereira da Silva, Divino Rosa de Miranda e Delaine Cristina Leite. As sessões acontecem todas as segundas-feiras a partir das 19h. Participe e acompanhe o trabalho do seu vereador.